O fogo atingiu todo o prédio onde funcionava um boliche e um bar em Aparecida de Goiânia. Neste vídeo, feito de um celular por moradores da região, mostra o comércio sendo consumido pelas chamas. Quando começou o incêndio, o comércio estava fechado. Não teve vítimas, mas os prejuízos podem passar de 800 mil reais. Toda a estrutura foi destruída. O dono do comércio acompanhou de perto o trabalho dos bombeiros e viu tudo ser destruído pela força das chamas. Era um barbo lixo, madeira, plástico. Aí o gás estava bem isolado, tanto que a primeira coisa que a gente fez foi retirar o gás do fundo. Os bombeiros agiram rápido após os chamados de vizinhos que perceberam a fumaça. Depois de duas horas de trabalho, os bombeiros ainda continuam aqui no local e nós estamos acompanhando o momento que eles tentam arrombar aquela porta ali, que dá acesso justamente à parte da frente deste comércio, onde funcionava um boliche e um bar. Uma casa de boliche que foi totalmente incendiada. Ali funcionava uma casa que tem um gerador. Esse gerador é que movimentava a casa em caso de falta de energia elétrica. E outra informação, dentro dessa casa gerador tinha cerca de 150 litros de combustível. Eles agora estão tentando abrir porque o foco de incêndio maior ainda continua ali dentro. Nós podemos chegar um pouco para cá para a gente acompanhar o trabalho dos bombeiros e mostrar ali na janela, uma janela um pouco mais alta do que o normal, porque é uma casa totalmente isolada, mas ainda existe fogo dentro deste lugar aqui. Já no resto, aqui ao lado, só fumaça, muita fuligem, destroços do que aconteceu e tudo começou por volta de meia-noite. Esse é o nosso limite, daqui para lá só os bombeiros e bem equipados. Olha só o que nós vamos mostrar agora com as imagens do Sérgio Márcio. Aquilo ali, gente, é ferro retorcido. É o teto deste local que cedeu completamente. E chegando um pouco mais para a lateral, a gente vai mostrar aqui a frente completamente destruída. Há indícios de que o incêndio pode ter começado aqui da frente, porque lá ao fundo tem uma outra porta. Essa porta dava acesso aos fundos do comércio e foi por lá que os bombeiros conseguiram retirar alguns móveis. Nesse caso aqui, que é na rodovia, pode passar alguém e atirar fogo. Pode ser de fatores elétricos, mas nesse caso aqui não há possibilidade de determinar a causa. A gente precisa que os peritos venham, façam o seu trabalho e determina as causas. Foi orientado que o proprietário faça a ocorrência na Polícia Civil, para que eles também possam apurar junto com os peritos do bombeiro e possa dizer o que causou. Obrigado. Obrigado.